A CIDADE NO BRASIL 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 O MARIDO Pega 100 Não pega coisa nenhuma Mas não pega mesmo E é... Só a gente não teria o resultado que tenha então ela diz assim só acho que eu acho ou demora muito e vocês não podem não pode demora que pode tudo eu acho sabe Luiz vocês que estão eu acho o seguinte eu até digo isso com certo mesmo mas eu acho que a cultura da resignação ela foi alterada quer dizer agora ela sabe que ela pode comer provar que tipo de comida que ela ama eu acho isso só falou assim eu só quero ver se eu acho é muito teórica é uma mulher muito engraçada, não sei se eu contei isso pra vocês no canal outra vez ela mora na periferia de São Luiz e nós chegamos para esse ponto de vista e ela é uma avó porque a mãe tinha problemas de corpo e tal então aí no caso a avó pode ser inclusive se ele for viúvo o pai ganha o outro caminho e ela nós entramos eu tinha uma outra professora italiana que estava comigo quer dizer que estava junta passeando no Brasil mas quis viajar comigo professor da Universidade de Florença do Departamento de Ciência e Política Bébora Espino então nós chegamos nós três e eles olharam assim os dois são florentinos então eles olharam tinha uns quadros não tem isso pra vocês tem uns quadros na cadeia de muito impressionantes de bem feitos então tinha um meio duro olhando assim não combinava com a casa e ela percebeu eu fui ficando nervosa aí eu disse não ela não fala português ele fala bem não é que eles são de um país onde tem muita pintura e tal então eles estão muito impressionados com esses quadros eles são muito bonitos ela muito nervosa me disse é o meu neto deixa eu contar isso o meu neto pintava? é aí eu eu disse são muito pintos ela disse sabe o que quer? eu uso o bolsa de família dava o chave de galvador? eu liguei eu uso o bolsa de família pra pagar aula de desenho pra ele nossa só ele cama um chubé vai dar um escândalo aí eu disse bom, mas aí como? ela era uma avó que tinha fazendo fazer ali mas criava um bando que era de netos então ela disse assim as pessoas diziam pra mim esse menino desenha muito bem ele precisa de aula de desenho até que um dia nós resolvemos fazer uma exposição e uma professora de desenho chegou e disse esse menino precisa de técnica de desenho claro que ela não falou assim que aprendi a desenhar aí eu falei mas eu não posso pagar aí chegou a bolsa família aí eu fiquei bom conversei com a família com o meu dinheiro dá pra gente fazer isso e ele tinha que ter aula de desenho então ele tava tendo aula de desenho então o Zinho eu disse isso nesse livro que eu uso ele diz isso é uma coisa absolutamente inesperada né quer dizer que uma pessoa usa o bolsa família ao invés de comprar mais uma televisão que é o que me diz ah vai comprar mais uma televisão não ela foi pagar a aula de desenho para os netinhos né esse tipo de de surpresa pra nós por que a gente se surpreende porque a gente acha que sabe o que os pobres vão escolher e a gente não sabe nada porque as pessoas são cada uma a individualidade existe eu falei agora não posso com uma menina que me fez uma pergunta muito incrível um aluno da Unicamp que eu acho que tinha que ser reprovada 20 vezes eu disse você é da Unicamp com esse nível de preconceito estuda onde? ela disse estuda no seu instituto eu fiquei com mais sem graça a gente ver a plateia ver eu abaixo porque é a menina tudo tudo pra ela tá resolvido ela diz assim ou os pobres fazem isso você fez pesquisa pra saber isso? não não sei então você sabe ah etc etc não pode ter nada é que é uma pergunta que tem a ver com a pergunta é o seguinte agora o que tinha uma pessoa do ministério que disse ah a pessoa queria me informar que eu acabo de receber pelo celular que a Dilma deu mais um aumento aí essa menina enfurecida disse agora que elas vão ter mais filhos mas aí eu fico doente mas aí realmente eu pego fogo eu realmente fico em bicho a questão tem a ver com o que a gente está falando agora você pega aquele conceito que agora se fala bastante do cidadão como cliente do estado e aí você faz aquela comparação com o mercado mesmo de consumidores se a gente pegar os consumidores de mercado por exemplo e a comparação deles com o cidadão o estado com uma grande empresa enfim não se comete o equívoco dessa dispersão isto é não seria uma negação dessa ação individual e a simplificação da ação de uma massa homogênea então eu quero saber o que a economia ela está preparada para lidar com essa com esses fatores com esses desejos com essas essas emoções todas essas coisas que não podem ser registradas que são subjetivos a ação do indivíduo e aí quando a gente faz essa comparação quando a gente pensa nesses novos modelos de gestão que vão beber lá na fonte da iniciativa privada que acabam massificando ou consumidor ou você entende assim como que a gente poderia levar essas novas ideias aí de de pesquisa que levam em conta a subjetividade a individualidade para a economia para a economia para conversar entendeu com isso olha o grande economista Martins sempre o indiano que ganhou pelo Nobel em 2004 não sei como por exemplo no Brasil eu 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 li muito o Martins acho que ele me ajuda muito porque ele é um indiano ele diz assim a opulência nunca foi sociedade opulenta nunca foi sinônimo de qualidade boa de vida para as pessoas. Aí, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é uma boa vida. Ele é bem aristotélico, né? Como é que o Aristóteles já se preocupava com a história da boa vida? O que é uma boa vida? Então, aí você vai ver a qualidade da habitação, a qualidade da comida, a qualidade das relações, a qualidade, aquelas pessoas que não são submetidas porque são pobres ou porque são mais simples, que é que as pessoas falem arrogantemente com elas, as pessoas as respeitem. Então, ele vai enumerando uma porção de questões onde ele diz assim, olha, eu quero, quando me venho falar em desenvolvimento econômico, e ele é um economista, professor em Cambridge, laureadíssimo e tal, famoso e tal, ele dizia, eu sempre quero saber como é que as pessoas estão vivendo. No fundo, ele inventou um conceito muito interessante, que é o conceito de capability, porque ele juntou as duas palavras inglesas, capacity mais ability, né? Para dizer o seguinte, a capacidade não é só uma capacidade para o mercado de trabalho, para trabalhar assim ou assim, é ability, é treinamento das funções humanas, como é que você ouve, como é que você olha, como é que você come, e ele tira esse conceito, estou te falando, eu sou professor, né? Você desculpa, você promete fazer um... as coisas... é... 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 deformações de ofício, né? Deformações de ofício. Jornalistas temos dele, nós também temos, nós todo mundo tem. foi um peito do desprezo jornalista, assim, né? Então, eu adoro jornalistas bocas, só quero matar todos, eu saquei, né? Então, isso não é isso aí, né? Não quero matar... Vai, vai, vai. Mas, então, eu gosto, porque ele me tocou muito, esse... 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 economista, porque ele... ele consegue dizer assim, olha, não me veio, mais ou menos, não me veio algum papo de que... tal sociedade é desenvolvida, mas os seus cidadãos vivem muito mal. Vivem com medo, vivem cercados de... de guarda, de... como nós. Nós aqui, nesse pedaço aqui, né? Morremos de medo o tempo inteiro, né? Então, se você tem medo, você não é um cidadão feliz. O medo é inimigo da felicidade, do bem-estar. Você quer sair, poder sair, uma mulher poder... Ah, eu posso sair na rua e ninguém vai me estuprar, ninguém vai... Então, essa segurança que a gente fala filosoficamente falando, é uma segurança de ser respeitada, né? Agora, se eu não desvieio muito o assunto, que coisa que eu costumo fazer, não, eu sou muito arruga para falar. Então, é o seguinte, eu quero dizer para você que... essas pessoas são clientes do Estado tanto quanto nós. Saiba como é... Eu ganho salário público, a Eugênia Aiden, eu pago imposto de renda, não sei o que, eu tenho salário, eu posso gastar dentro de um certo limite, né? Claro que eu não estou comparando as coisas. Só quero dizer que eu sei porque esse conceito de cliente é um conceito muito prevencioso, que a mídia está difundindo em mim, e eu tive que ouvir outro dia assim, ah, também se transformaram em clientes do Estado, o Estado virou um grande coronel. Eu digo, primeira coisa, o Estado não é uma empresa, não é uma grande empresa, o Estado é outra coisa, é outra instituição, é outra natureza, tem outros fins, e foi fundado, inventado, né? Para outras coisas. Então, comparar Estado com empresa é uma coisa conceitualmente errada. Segundo, cliente é um sujeito que compra as coisas, não tem nada a ver com direito. Ter direito à saúde, se você não puder, é o nosso caso. Ter direito à educação, ter direito à habitação, não tem nada de cliente. Mas você percebeu essa mudança nos sucessivos anos que você passou entre essas famílias? Eles entenderam que tem direito? Olha, eu diria para vocês, se eu fosse fazer estatisticamente, eu diria que a maioria ainda acha que é um favor, e é um favor porque o presidente tem a história que tem, que elas sabem de qual é a gente. A história, tem a força do presidente, eu até estou com muita vontade, se você tivesse tempo de a gente ver como é que elas estão vivendo a doença. Eu acho que elas devem estar chorando, não é de medo. Elas não têm quase como um protetor, assim, que ele não vai deixar ninguém mais nos fazer sofrer tanto. É uma coisa até perigosa, é uma transferência do santinho. É um santo. Ah, é um santo. Não vai dizer que a gente não tinha a menor dúvida, se você for lá você vai ver que está cheio de estatuetas, aquelas que fazem aquelas bonequinhas de barro. eu até me arrependi, tive pudores de comprar, eu falei, não vou pôr isso, pôr na minha casa, vai ser uma gozação, não é? Eu tenho amigos, inclusive, canta, tá nem conhecido. Aí, é, mas, para não me desviar, eu acho que, essa ideia, de que agora, essa, ué, os suecos, eu costumo brincar, os suecos são o que? Os alemães, os suecos, os moegueses, são que é do Estado há 70 anos, no caso, da Suécia, acho que uma ou duas vezes, uma delas é agora, que o partido que ganhou as eleições em 1920, perdeu as eleições. Não sei se vocês conhecem o trabalho do André Singer, vale a pena também entrevistá-lo, é uma pesquisa interessante. São sempre estrangeiros, não são indianos, são estrangeiros, porque aprender o Índia, que é a língua que o povo fala, é mais ou menos o possível. Então, tem que ter um, treinar um indiano, que fale o Índia, para ele falar com as mulheres, você veja quantas mediações, né? E, são as ONGs que determinam também, todas as modalidades, como que elas vão se reunir, como é que elas vão, eleger as suas representantes, ou às vezes, são as ONGs que, no meio, você vai ser representante, porque tem um sistema, que se chama, self-help group, grupo de autoajuda. Esse grupo de autoajuda, é, escolhido, e organizado por ONGs, que tem que falar, sempre com o intermediário, que fale a língua delas. Bom, então isso, significa que elas se encontram, na Índia, é uma sociedade que as castas existem, e as diferenças de religião, são muito complicadas. Então, junta, pode juntar, você sabe que, não necessariamente, uma alta casta, é necessariamente, conhecido muito, mas, não necessariamente, é uma alta classe social, você pode ser um brâmane, ainda mais, os brâmanes também tem divisões internas, ainda é muito complicado, mas um brâmane, é de alta casta, de alta subcasta, mas, não necessariamente, ele é um milionário, tá? Se você mistura, o intocado, que são os Dalit, os Talit, como se você usa, já dá confusão, então as ondas ficam lá, fazendo esse meio de campo aí. Bom, isso é para entender. enunciando uma política pública, uma política de Estado, se é uma política privada, os juros são altíssimos, altíssimos, não é? O que que aconteceu? É... O microcrédito enriqueceu, porque a Índia é tudo muito grande, é um país de um bilhão e quinhentas mil pessoas, então você imagina a quantidade de gente. O que que aconteceu? Aconteceu que, não conhecendo a cultura, aí no sentido antropológico mesmo, o termo, O conceito, eles começaram a fazer empréstimos com modalidades muito perversas. Só para te dar um exemplo, uma delas é o seguinte, você vai... é tudo assim, cem dólares, oitenta dólares, é ridículo. Mas você vai deixar aqui, tanto por cento, você fazer uma poupança, você só vai poder tirá-la depois de dez anos. Essa é uma das modalidades, entendeu? Eu empresto oitenta dólares, mas você vai deixar, sei lá, dez dólares para fazer uma poupança. Então, começa a acontecer o quê? Quem empresta o dinheiro é a mulher. E é insuportável para a mulher, na cultura deles, não poder pagar o empréstimo. O que começou a acontecer? Suicídos. Então, isso foi escondido, porque o grande inventor disso, digamos, da figura, foi aquele Yunus, do Women's Bank. Bom, o Yunus ganhou o Primo Nobel da Paz, não sei se você lembra disso. é bem a época, é o herói típico do neoliberalismo, se tira o Estado, políticas públicas do Estado, e um bem-emérito, e faz. E ganha muito dinheiro. Ele é hoje, ele é o mais rico de Bangladesh. Então, isso eu sei que isso, eu não estou nem dizendo, certamente ele acredita, eu assisti uma conferência dele, ele acredita naquilo, ou pelo menos, ele acredita que ele está fazendo o bem. Acontece que ele enriqueceu. Normalmente, quem faz o bem não enriquece, mas enfim. Então, é, é, porque eu acho que o desconhecimento da cultura, é isso que é um pouco que eu tentei falar lá na Caixa Econômica, depois que tive a minha exposição, o que que significa dever e não poder pagar, e o insucesso, é insuportável. você ganhou um empréstimo, você conseguiu uma dívida, para comprar uma máquina de costura, para se transformar em um pequeno, pequena empresinha, meio que tem empresinha, para fazer costura e tal, aí não dá certo. O fracasso, é a desonra da família, então, ela é responsável pela honra da família, a cliente do banco, do crédito, né, ela se mata. Então, o que uma socióloga muito interessante, me explicou lá na universidade, ela disse, olha, aumentou o número de suicídios, mas isso você não vai encontrar, nos dados oficiais. Mas aí, você vê que é uma coisa, tem a ver com a cultura também. Você tem uma ideia, entre 2006 e 2009, tinham suicidado na Índia, aí não só as mulheres, os tamponeses também, 200 mil. Claro que na Índia, eles nem dão bola, porque 200 mil, para um bilhão, eles não dão muita importância. Então, o microcrédito pode ser, se não muito cuidadoso, pode ser muito perverso. O outro dia, só para pegar o ponto, outro dia, até deu um seminário sobre segurança, e foi abordada essa questão da violência intrínseca da sociedade brasileira, em comparação, seria Brasil, Colômbia, essas são as mais violentas. Como é que se percebe essa violência, nesse meio, além dessa relação entre homens e mulheres, por causa? Há uma violência, que eu acho que é bem da escravidão. É. Muitas vezes. É o modelo, você lembra do romance do Machado de Assis? Eu nunca me esqueço disso. Acho que é o Dom Casmurro, que o Bentinho, anda em cima do menino, do negrinho lá, do moleque, batendo nele, ele faz o menino de cavalo. Eu acho que o Machado de Assis foi o escritor que mais pegou isso. E esse menino, você lembra, a cena é o seguinte, o menino, eu estou confusa se é o Dom Casmurro ou é o Brás Cubas. O Brás Cubas. É, o Brás Cubas. Que monta em cima do neguinho, e bate nele. E ele só faz, ai, ui, ui, ui. Puto, aí eles estão andando nas ruas do Rio de Janeiro e ele vê um negro soitando outro negro. Quem é? O neguinho. Agora reproduzido. Ele reproduz o padrão de violência a que ele foi submetido desde a infância. Não sei se vocês lembram de um artigo belíssimo do Roberto Schwartz, que se chama, na revista do Segundo, mas muitos anos atrás, que se chama Crueldade na Sociedade Brasileira como padrão de responsabilidade, alguma coisa assim. É, muito interessante, que é uma nave que ele faz de Machado, mas ele vai, que o Machado pegou, e outro dia eu estava, eu estava conversando com uma pessoa que está escutando o Darwin, e ele fala do Darwin no diário dele, que ele faz das viagens, inclusive ao Brasil, que ele nunca mais ia voltar aqui, porque ele estava passeando no Rio de Janeiro, ali pela rua do Olidouro, e as pessoas passeando, entrando na confeitaria, e negros sendo açoitados, quase na frente delas, e ele conta isso, e saia pedaços de carne, as pessoas se limpavam, o Darwin conta isso. Eu tinha visto um agente recentemente, estava conversando com o coronel da FN, e eu perguntei dos jagunços lá, como é que estavam os jagunços, ele falou, não, nós somos tão eficientes agora, os jagunços agora é só por convicção. Eu falei, como assim? Eu falei, na verdade, você chegava qualquer jagunço lá, e falava, tem tanto aí para você matar aquele fulano lá, e ele ia lá e matava. Agora não, agora ele tem que estar convicto. Então, o que é estar convicto? Não, o chefe de chefe estava lá, está vendo aquele fulano, ele abusou da minha filha, Eu acho que temos um bom material aí.